Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Python Parapentest e hoje nós estaremos dando continuidade aos nossos projetos práticos. Nessa aula nós estaremos criando um pot-scan. Na aula anterior, vou estar mostrando aqui para vocês, nós criamos esse script DNS Recon, o qual faz o brute force à procura de subdomínios e também faz a resolução do nome dos mesmos, certo? E retorna para nós o IP, que vai ser bastante útil para nós nessa aula e salva todo o conteúdo dentro de um arquivo dados.txt. Vou estar abrindo aqui o arquivo, certo? Ele salva o nosso domínio referente e salva também o IP. Vamos sair então dando início a criação do nosso script. Eu já deixei salvo dentro dele as top 100 portas mais utilizadas de acordo com o MetaSploit, certo? Não precisa se preocupar em relação ao IPS, porque nós estaremos utilizando como laboratório o domínio da Buzzer Scope e eles não têm, para laboratório mesmo, para treino, eles não têm nenhum IPS, então o IP nosso não será bloqueado, não será mandado para uma blacklist. Então, a primeira coisa que nós vamos estar fazendo é criar uma função para fazermos o passe das informações dentro do nosso arquivo dados.txt e pegarmos apenas a informação referente ao IP. Vamos estar criando a função, eu vou estar chamando de passe a nossa função. Então, vamos abrir o arquivo, reachOpen, vamos estar passando abrindo o arquivo, dados.txt, vamos estar abrindo ele como reach. A melhor forma de nós estarmos lendo linha por linha e fazendo dessa forma o parse é utilizando o for, então for linha em dados, o que vamos ter? nós podemos fazer da seguinte forma, linha, vamos estar utilizando a função split. A função split vai pegar a linha e vai transformar ela em parte, certo? de forma que nós poderemos estar escolhendo qual parte que nós queremos que ele traga para nós. lembrando que a posição 0, a primeira parte é o domínio e a posição 1, que seria a segunda parte, é o IP. E nós podemos estar alocando o resultado disso em uma variável, vou estar chamando de variável IP, certo? Vamos estar realizando o print dessa variável IP para verificar se está dando o resultado esperado. vou estar puxando o meu terminal para cá, certo? Vamos estar executando o Python, portscan, enter, aí eu não posso esquecer, né? E está colocando a função dentro do main, senão não vai ser executado. E olha só, todos os IPs salvos dentro do arquivo nosso dado .txt, foi feito o parse deles e estão sendo alocados de forma dinâmica dentro da variável IP, certo? O primeiro, a primeira parte já foi, agora para a segunda parte nós temos que estar criando, para ficar de forma organizada, uma segunda função para fazer a requisição, nós vamos estar utilizando, vou estar até colocando aqui, o módulo soft, import, soft, para nós estarmos fazendo a requisição, certo? Então vamos estar criando uma função scan, ports, vou dar esse nome para ela, e ela vai receber o que? O IP, certo? Então eu nem preciso colocar ela aqui no main para ser invocada, eu vou apenas pegar ela aqui e colocar aqui dentro da própria função parse. A função parse vai ser invocada no main, vai pegar de forma dinâmica os valores dentro de dados, e irá salvar, utilizando o split, apenas a segunda, o segundo dado, o conjunto de dados dentro da variável IP, e vai mandar, vai chamar a função scanPorts, passando como variável, né, os valores dentro da variável IP, certo? Então, o que nós precisamos fazer, nós precisamos percorrer agora, a nossa lista de portas, e fazemos a nossa requisição. Então, vamos estar utilizando for, for porta, importas, certo? O que eu quero que ele faça, eu quero que ele faça o meu socket, né? Então, nós temos que criar o nosso socket, primeiramente, vou estar dando o nome a ele, vou estar chamando de scan, e vamos estar criando o nosso socket, socket.soft.soft. e aqui nós vamos estar passando ele, socket.af.init.soc.string, certo? Criamos o nosso socket, algo que é bom nós estarmos colocando para ele, é um timeout, porque assim, já que é uma lista grande de portas, ele não vai ficar perdendo muito tempo em uma porta que esteja fechada. Timeout, timeout. Vou colocar de um segundo, e vamos estar criando agora o nosso socket, no caso, criando a nossa conexão, né, o socket já foi criado. O nome do socket é scan, scan, connect, exe, e dentro dele nós vamos estar passando o nosso IP, que será gerado de forma dinâmica aqui, e vamos estar passando também a nossa porta, que ele irá se conectar. Lembrando que, duas coisas que é importante nós estarmos vendo, essa conexão resulta em um resultado para nós, né, o resultado é fera, mas retorna para nós um resultado, que é zero, se a porta estiver aberta e a conexão for estabelecida, o resultado é zero. Mas, talvez por algum motivo, pode resultar também em um erro. Então, nós temos que fazer uma tratativa, para caso ocorra esse erro, não seja prejudicado o nosso código. O que nós podemos estar fazendo? Nós podemos estar usando a função try, então, vai tentar realizar o scan e a conexão, certo? Caso não dê certo, nós vamos estar usando accept, certo? E nós vamos estar utilizando a função que nós vimos na última aula, que é o pass. Tentou, deu algum erro, ele vai retornar para o for, e tentar as outras portas, né, os outros IPs. Então, nós podemos fazer uma outra tratativa, que é o que? Fazer o output, né, de dados para nós, quando a conexão for estabelecida. Então, vamos ter if, se o resultado for idêntico a zero, que é quando a porta está aberta, a conexão foi estabelecida, e eu posso pedir para ele que faça o print, eu vou usar utilizando formatação de strings, nesse caso, eu quero que ele faça o print do IP, e aqui nós vamos estar colocando a variável IP, vou estar copiando aqui para fazer a reutilização de código. E eu quero também que ele me faça o print da porta, certo? Se a conexão for estabelecida, ele vai fazer o output do IP e da porta, né, que está aberta. Vamos, às vezes, estar executando até o presente momento, vamos estar passando aqui, dando enter, e olha só, já executou o IP e a porta aqui está aberta, nesse caso, a 21 aqui, a 22, para ficar bonitinho, vamos colocar um barra investido N, né, aí tem uma quebra de linha e não fica tão junta, né, assim. Vou estar abrindo aqui um novo, certo? Puxando para cá. O que mais nós podemos fazer para o nosso output de dados ficar mais elegante, assim, podemos dizer? O socket, ele tem uma função, certo? Ele tem uma função muito utilizada, que permite, além da conexão, nós conseguimos pegar o resultado, nós conseguimos pegar o banner do serviço que está rodando, certo? Para isso, nós podemos estar utilizando a função, vamos estar passando o nosso socket, e vamos estar utilizando a função receive, e vamos estar pegando, este número é a quantidade de bytes no header, certo? Quando ele faz a conexão, ele consegue pegar o resultado e trazer para nós. Vamos estar colocando o... Vamos estar fazendo assim, ó, serviço, certo? Basicamente. E este daqui seria o header da requisição, da solicitação feita. Nós temos também que dar um decote, porque em bytes, certo? Nós temos que passar para o UTF, que seria a opção de texto, 8, certo? Nós podemos também fazer o print, vamos estar tirando este barra ainda aqui, ó. Vamos estar colocando agora, aqui, e aqui vai ser o serviço, e aqui vamos estar invocando o serviço, certo? O que está rodando naquela porta. Vou estar trazendo o terminal para cá, Certo? Vamos estar executando. Python, port, esquema. Vamos dar o Enter. E olha só. O IP, a porta, está trazendo também para nós o que está rodando. Nesse caso, na porta 21, está rodando o ProFTP na versão 1.3, certo? E no mesmo IP, está rodando, na porta 22, o SSH, na versão 2.0, e está rodando também um Debian, certo? Sendo assim, nós conseguimos estar realizando um passe melhor, um passe não, no caso, um scan melhor, do serviço que está rodando atrás de cada porta, certo? Vou estar dando, quando você está fechando. Algo que eu sempre gosto de estar fazendo também, salvando isso em um arquivo. Por quê? Quando nós não salvamos esse resultado em um arquivo, às vezes depois, temos que voltar no nosso terminal, certo? E verificar a função, se ainda está lá. E assim, fica muito desorganizado. Salvar em um arquivo fica muito mais elegante, né? Se assim podemos dizer. Vale ressaltar que, se vocês forem perceber, eu dei conto do C, mas o comando não está terminando, certo? Nem desse daqui. O motivo é que, nós criamos o soft, mas nós não passamos nada para estarmos cancelando ele, fechando ele. Então, é como se ele fosse criado, estabeleceu a conexão, e ele está lá tentando, está ainda ativo a conexão com aquele servidor. Para nós estarmos cancelando essa conexão, vamos estar utilizando um scan close. E essa função, assim que for estabelecida, ele vai fazer o print e já vai cancelar aquela execução, certo? Vamos estar utilizando agora a função which open. Vamos estar abrindo um arquivo. Eu não vou salvar dentro de arquivo dados, eu vou criar um novo arquivo, serviços.txt, certo? Vocês podem estar dando um nome que vocês acharem mais apropriado, eu vou estar chamando de serviço, como a pente. Está salvando assim. Então, eu vou ter que serviços, serviços.write, eu quero que ele escreva dentro do meu arquivo, e eu quero que ele escreva dessa seguinte forma. Então, eu quero que ele escreva assim, certo? O IP, e também d, né? 1 barra N. Depois está fazendo reutilização de código, copiar, colar, copiar, colar, já que são três. Porta. Porta. Só serviços assim. Pronto. Então, ele vai criar um arquivo serviços dentro do meu diretório atual, e vai colocar também os dados dessa seguinte maneira. Posso esquecer do barra N aqui, que é a quebra de linha, certo? Vamos estar vendo se está tudo executando normalmente. Vou estar pegando um novo terminal aqui. Acredito que assim fica bom para vocês verem. Vou estar pegando a minha pasta. Até o presente momento não tem nada dentro dela. Vamos estar executando o nosso arquivo e vamos ver o que vai acontecer. Começou e olha só, um arquivo serviço.txt apareceu no meu diretório atual e os serviços, o nosso port scan está funcionando, certo? Se eu abrir aqui agora, olha só. De forma organizada, eu consigo depois fazer uma procura pelo IP, que essa lista vai ficar maior, basicamente, eu consigo ver também os serviços que estão rodando em cada porta, certo? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Se vocês gostarem, vou estar pedindo que vocês curtam, se inscrevam se ainda não forem inscritos e compartilhem para ajudar a divulgação do nosso curso e também do nosso canal. Se vocês tiverem algum feedback, alguma melhoria, algo que vocês gostariam de estar vendo no futuro, podem estar entrando em contato comigo pelo LinkedIn, pelo e-mail, certo? O código utilizado nessa aula, assim como todos que nós vimos no decorrer do nosso curso, estará disponível no meu GitHub e eu estarei também deixando no primeiro comentário fixado na descrição. Então, isso é tudo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.